A novela continua. Na casa da dona Rosana, no setor Jardim Presidente, falta água há dois dias. Tá sendo terrível sem água. Aí a gente não tem água pra lavar vazia, pra lavar roupa, pra fazer comer ou mesmo, não tem nada. Olha aqui nas torneiras pra vocês verem, ó. Se quiser lavar vazia, tem que ir buscar água no vizinho. É, dona Rosana, aí não é apenas no Jardim Presidente que está faltando água, não. Então, no residencial dela, a Penha também não tem e a Daniela está se virando como pode pra manter a casa em Orradim. Não tá fácil, né? Não, não tá fácil, não. Tem que ir lá no posto da Bocão buscar água pra tomar banho, pra lavar vazia. Só lavar roupa que não tá tendo condição, porque eu não posso pegar muita água lá também, senão eles reclamam. Tô vendo aqui que tem até um balde de água. Já foi lá hoje, já buscou? Já hoje busquei um balde pra lavar um pouco das vazias e vou lá agora de novo. Estamos acompanhando a Daniela nesse carro branco pra ver até onde ela vai em busca de água. Olha, nós estamos andando já alguns minutos e a estrada é longa. E alguns minutos depois, chegamos ao Jardim Aritânia, aonde a Daniela está buscando água. Esse aqui é um poço artesiano que pertence a um posto de combustíveis. Essa tá sendo a sua rotina? A rotina minha é tomar banho nesse banheiro ali agora. Esse aqui pra lavar vazia e cozinhar e tomar banho no banheiro ali. Se você achou estranho a Daniela vir a um posto de combustíveis pra tomar banho no banheiro, olha só, ela não é a única. Eu tô indignado com isso e graças a Deus ainda tem um posto de gasolina, que deve ter posto há 13 anos por aqui. E aí Obrigado.